Capítulo 1567 Mandado voando em um chute, rei divino de nível 5 Que tipo de piada é essa? Alguém derramou merda no cérebro do país divino da Fênix Su O que está acontecendo? Eles ainda não tinham Nanyuanjia Estão só fazendo o que bem entendem porque já acabou Não, estão propositalmente jogando suas faces no chão para o inimigo pisar Não é como se Nanyuanjia absolutamente não pudesse derrotar Qian Shan Eu entendo que estão desistindo, mas isso não é um pouco excessivo Espanto, confusão, gargalhadas e zombaria Quase ninguém no país divino da Fênix Su se atrevia a levantar os olhos E defrontar a torrente de olhares e ruídos jorrando na direção deles Eles nunca tinham se sentido tão humilhados em todas as suas vidas E, parece que o país divino da Fênix Su está fazendo isso de propósito para nos enojar O soberano divino das ruínas leste olhou para o soberano divino da Fênix do Sul Do canto de seus olhos antes de um sorriso de zombaria entrar em suas feições Quem saberia que uma benção dos céus acabaria feia assim quando rejeitada? TSC, TSC Antes de hoje, o mais fraco rei divino a já ter entrado na batalha das ruínas centrais Fora um rei divino de nível 8 Na época, sua presença já havia disparado um longo período de zombaria durante e após a batalha Mas agora, o país divino da Fênix Su estava enviando um rei divino de nível 5 Como seu último representante Eles escolheram fazer isso mesmo Nanyuanjia estando aquecendo o banco todo esse tempo Como mais eles deveriam interpretar isso senão a humilhação própria para enojar os outros e a batalha das ruínas centrais? HMM O soberano divino das ruínas leste de repente levantou uma sobrancelha em surpresa Esse é Yun-she? É ele Como pode ser? Exclamou Dong-Jukui em surpresa ao mesmo tempo Ele é aquele Yun-she que dominou a região leste em um dia Disse Dong-Jukui Não pode haver erro nenhum Mas por que ele está do lado do país divino da Fênix Su? É ruim o bastante correr para o país divino da Fênix Su Mas agora ele até foi jogado nas linhas de frente como um cão Dong-Jukui se riu em voz alta Interessante Que deveras interessante Suponho que esse palhaço logo será conhecido pelas ruínas leste HMMPH Suponho que seja a escolha perfeita caso se precise de um palhaço para se envergonhar Comentou também Dong-Jukui em nojo O que está acontecendo? A conversa deles fez o soberano divino das ruínas leste Dong-Jukui virarem suas cabeças ao mesmo tempo Não falou que ele não apareceu? Isso está correto Ele não apareceu na nossa seita porque escolheu vir direto ao reino das ruínas centrais Me encontrei com ele no meu caminho para cá E não só ele falhou em mostrar remorso ou se desculpar comigo por sua desobediência Ele até se dirigiu a mim de modo rude Estava claro que ele não ligava nem um pouco para a seita das ruínas leste Todo o desagrado prévio de Dong-Jukui foi substituído por profunda satisfação enquanto recontava sua história Então quando ele veio se juntar à seita das ruínas leste Falei para Shun-Jukui remover seu símbolo das ruínas leste e chutar ele para fora de nossa seita HMPH, se estivéssemos em qualquer outro lugar senão o reino das ruínas centrais agora Eu já teria quebrado todos os ossos dele Yun-Jukui deve saber que não pode ficar no reino das ruínas leste após ser exilado pelo irmão maior E eu, então como o bastardo sem vergonha que é, se juntou ao país divino da Fênix Sul ao invés disso Aposto que ele não achou que seria jogado no campo de batalha como um palhaço E... Dong-Jukui deu uma risada de cacarejo antes de recordar o dia em que foi aos reinos leste para recrutar Yun-Shin um mês atrás Foi um evento bem vergonhoso Dong-Jukui franziu profundamente quando ouviu isso Mas o soberano divino das ruínas leste parecia inabalado Ele perguntou Isso é verdade? Jukui, você não disse que ele era apenas um rei divino de nível 1? Foi isso o que vim na época, disse Dong-Jukui Porém, está claro que ele está carregando um profundo artefato capaz de disfarçar seu nível de cultivação Afinal, não tem como ele progredir 4 níveis em apenas um mês Agora que penso nisso, ele ainda pode estar disfarçando seu nível de cultivação Afinal, é um fato que ele derrotou o mestre da Espada Morte do Sol e o antepassado Ming-Ping Testemunhaste isso com seus próprios olhos, Helder Gil Dong-Jukui sacudiu sua cabeça e disse Não, mas minha experiência me diz que ele é especial de certas maneiras Isso significa que sua avaliação dele é apenas um palpite, disse Dong-Jukui lentamente Se estivesse errado, não significaria que nós, a seita das Ruínas Leste, fomos enrolados por ele Não importa mais Vamos apenas fingir que essa pessoa nunca existiu no reino das Ruínas Leste, disse o soberano divino das Ruínas Leste Mesmo se Yun-She disfarçou seu nível de cultivação com um profundo artefato, ele no máximo era um rei divino de nível 10 Sua formação de batalha não tinha falta de reis divinos de 10, então perder para ele não era de consequência nenhuma A razão de buscar um grande número de poderosos reforços em primeiro lugar era porque estava preocupado que o país divino da Fênix Sul surgiria em poder Mas isso obviamente não era necessário agora Fênix Sul O soberano divino da Friesa Norte se pôs de pé e disse friamente Tem certeza que desejam enviar essa pessoa para a batalha? É claro Quem respondeu foi Nanyuan Dushanien Alguns deles estavam suspeitando que esse tal Yun-She tivesse agido por conta própria e entrado à força no campo de batalha Mas não houve hesitação nenhuma na resposta de Nanyuan Dushanien O soberano divino da Friesa Norte franziu e disse Esta é a batalha das ruínas centrais, não um espetáculo de comédia A reprimenda severa fez todos no lado do país divino da Fênix Sul ficarem vermelhos Não era um comentário sem razão Eles ainda tinham Nanyuan Ji Mas enviaram um rei divino ao campo de batalha ao invés disso Se isso não fosse uma piada, então o que era? Um espetáculo de comédia Disse Nanyuan Dushanien indiferentemente Perdoe-me por não compreender vossa preocupação, soberanos divino da Friesa Norte A presença dele nesta batalha das ruínas centrais é contra as regras de alguma forma? E, cacarejou os soberanos divino da Friesa Norte Quem saberia que o país divino da Fênix Sul era capaz de tal feiura? Este rei está profundamente envergonhado que sua seita compartilha a mesma feira que vocês Muito bem, mostre-me o que sua carta trunfo é capaz de fazer Ele então balançou sua mão e declarou Kian Shan, das ruínas oeste, enfrentando o Yun She, da Fênix Sul Comecem Kian Shan, termine rápido com isso O campo de batalha das ruínas centrais não é lugar para lixo Disse o soberanos divino das ruínas oeste em voz alta ao invés de enviar uma transmissão de som O rosto de Kian Shan ainda estava tremendo Ele nunca esperou encontrar um rei divino de nível médio na batalha das ruínas centrais Um campo de batalha que supostamente pertencia a reis divinos de pico A menos que ele planejasse se desvalorizar Ele nunca poderia falar sobre essa luta para ninguém Kian Shan não se moveu ou circulou sua aura Quando o soberanos divino da Friesa Norte anunciou o início da batalha Atacar primeiro Ele nunca poderia se envergonhar assim Ele apenas levantou sua palma e moveu o canto de seus lábios após o soberanos divino das ruínas oeste Ordená-lo a acabar rápido com isso Ele disse para Yun She Ouviu isso? Isso não é lugar para lixo como você, parta agora Ele disparou para Yun She em uma explosão de ar e curvou seus dedos em uma garra Migrando diretamente na cabeça de Yun She Estava claro que ele estava planejando lançar Yun She para fora do campo de batalha na postura mais vergonhosa possível Yun She não moveu um músculo Parecia quase como se ele não planejasse resistir minimamente Uma brecha de meio reino que não podia ser cruzada ou resistida por meio algum Se ele permitisse que seu oponente o derrotasse imediatamente Ele poderia, pelo menos, reduzir a quantidade de escárnio e olhares que receberia Todos estavam certos de que Yun She seria varrido do campo de batalha no instante seguinte Que o percurso humilhante do país divino da Fênix Sul nesta batalha das ruínas centrais terminaria em vergonha Se Nayuan Jian tivesse lutado ao invés de Yun She O país divino da Fênix Sul teria pelo menos uma chance de recuperar sua honra Mesmo se ele perdesse, poderia pelo menos mostrar ao mundo a glória final do país divino da Fênix Sul Mas não, eles enviaram um rei divino de nível 5 para sua última batalha Talvez realmente fosse seus planos enojar toda a batalha das ruínas centrais Após receber toda aquela vergonha e raiva Kani e Enger era a única sentada quieta em seu assento com olhos fechados e cabeça levemente curvada Nenhuma única vez ela olhou para o campo de batalha Porque era completamente desnecessário A convenção do profundo deus na região divina leste surgiu em suas memórias Quantas pessoas Yun She chocou ao cerne quando participou na batalha da outorga dos deuses Como um profundo praticante do reino da tribulação divina na época, antes e depois Era como se ele tivesse nascido para desafiar cada senso comum no mundo Kian Shan encerrou a distância entre Yun She e a si em um instante Sua palma negra, infundida de poder, a quase dois pés de distância da cabeça de seu alvo Foi nesse momento que Yun She chutou e acertou Kian Shan bem no estômago Bang, houve um terrível boom que parecia vir do interior de todos E a profunda energia cercando Kian Shan instantaneamente dispersou-se como o vento Seu corpo curvou-se em um ângulo ridículo Ele foi lançado pelo campo de batalha até a área da seita das ruínas oeste como uma lança Boom boom boom, Kian Shan acertou o chão Mas não parou até seu corpo cavar uma trincheira de vários quilômetros de extensão pelo chão Silêncio instantaneamente oprimiu toda a batalha das ruínas centrais Todos estavam de olhos arregalados, boquiabertos como se repentinamente estivessem sendo pegos em um mata-leão Por um longo tempo, não foram capazes de dizer absolutamente nada Yun She deveria ser ferido gravemente e jogado diretamente para fora do campo de batalha Mas ainda estava de pé exatamente onde estava antes E não havia um grão de pó a ser visto em sua pessoa Ponto 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 Atrás das borlas joalhadas Um belo reluzir entrou nos olhos de Nguan Shan e de repente Yun She não reagiu nem um pouco aos olhares aterrorizados brilhando em sua direção Ele parecia tão impassivo quanto uma pessoa que casualmente havia matado um mosquito com um tapa No lado sul do campo de batalha, Nguan Shan disse suavemente O rei do reino das ruínas oeste está correto Lixo não tem direito nenhum de ficar neste campo de batalha Ponto 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 O soberano divino das ruínas oeste congelado não reagiu minimamente ao seu comentário Isso, isso é ponto Namang Mo Feng, Namang Jia, e todos os outros na formação de batalha da Fênix Sul estavam completamente atordidos Eles sentiam como se estivessem em um sonho O soberano divino da Fênix do Sul se pôs de pé subconscientemente para olhar Yun She como se sua vida dependesse disso Ele sequer se atrevia a acreditar minimamente no que estava vendo O silêncio morbundo continuou a pairar sobre a cabeça de todos Nunca houve um período tão longo de silêncio em toda a história da batalha das ruínas centrais Afinal, nada tão ridículo assim já havia acontecido antes, até agora Oh! Oh! O que está acontecendo? Dong Shu esse estava ansioso para ver a queda de Yun She, mas isso foi como um golpe em sua nuca Estupefato e sem palavras, não foi até após um longo tempo antes dele se recuperar O Gaia Um doloroso grito rouco finalmente rompeu o silêncio opressivo Kian Sha abruptamente se pôs de pé e encarou Yun She, mas antes que pudesse soltar uma palavra Um jato de sangue espirrou de sua boca O sangue rapidamente se tornou um grito, e não estava apenas escorrendo de sua boca Mas de todos os sete orifícios de seu rosto Depois disso, ele caiu de costas e nunca se levantou de novo Mestre, mestre de seita aqui Um discípulo da seita a oração regia perguntou em uma voz trêmula O soberano divino das ruínas oeste aterrissou do lado de Kian Shan, e quando sondou o homem caído com sua profunda energia, uma expressão de choque rapidamente tomou seu rosto Ele se virou para fitar Yun She com um terço de fúria e dois terços de descrença, antes de dizer Você, os órgãos de Kian Shan estavam destruídos, e quase metade de seus nervos estavam completamente danificados Se ele recebesse tratamento médico, ainda poderia estar em risco de morte Ele sabia melhor do que ninguém qual era o nível de cultivação de Kian Shan Como, agora há pouco, ele sofreu tamanho dano em apenas um golpe Yun She ignorou o olhar furioso do soberano divino das ruínas oeste completamente Há alguma coisa que deseja dizer, rei do reino das ruínas oeste? Disse Naio Anu Shami novamente Se sabia que ele era lixo, porque o enviou ao campo de batalha Está tentando dizer que tudo o que o reino das ruínas oeste tem sobrando é lixo Sua voz era suave e gentil, mas o escárnio em suas palavras eram penetrantes para dizer o mínimo Em apenas um punhado de palavras, Naio Anu Shami havia jogado o insulto do soberano divino das ruínas oeste Diretamente de volta em sua cara Os olhos do soberano divino das ruínas oeste ficaram frios em um instante Ele era o rei de reino da seita das ruínas oeste E ninguém se atrever a insultá-lo do modo que Naio Anu Shami o fez Normalmente, ele poderia resistir se o provocador fosse o soberano divino da fênix do sul Mas Naio Anu Shami era apenas uma júnior e uma mulher Naio Anu Shami tirou os olhos dos soberanos divino das ruínas oeste E virou-se para os soberanos divino da frieza norte Ela disse Então, rei do reino da frieza norte, o que acha dessa comédia da fênix sul? Se é de seu agrado, então deveria declarar logo vencedor, não acha? Todos os olhos ainda estavam em Yun She Mas a emoção por trás deles era completamente diferente de antes Era fato que esse rei divino de nível 5 Que todos pensaram ser uma piada havia derrotado Kian Shan em um golpe Talvez Kian Shan tivesse subestimado seu inimigo Mas isso não mudava o fato de que ele foi gravemente ferido e nocauteado ao coma por Yun She Além disso, Na Manu Shami Era conhecida como uma mulher gentil e de temperamento brando Ela era a princesa da coroa cuja beleza superava seu talento do profundo por milhas Mas não só ela desafiou todas as expectativas Rejeitando proposta de casamento de Beyan Shu Ela até atacou os soberanos divino das ruínas oeste E os soberanos divino da frieza norte com palavras que não acreditavam que ela possuísse em seu dicionário Os forasteiros não eram os únicos surpresos Todos do país divino da fênix sul também estavam surpresos Eles sentiam como se estivessem vivendo em uma ilusão enquanto fitavam na Yuan Shami Assim que saiam quem é que ainda estão aqui E aí E aí E aí O que é isso?